É impressionante que o Igor Vinícius não acerta um cruzamento mesmo, né? Mesmo. Tá rolando o jogo, Ponte Preto e São Paulo, tá sendo lá em Campinas. Tá rolando o jogo, mas nenhum gol ainda. Tô achando São Paulo bom, mas poderia estar melhor, mas tá ok. A escalação com o Éder de capitão, surpreendendo aí a galera, porque ninguém esperava. Porque, assim, geralmente o Éder entra só no segundo tempo e no final. E hoje ele entrou titular e capitão. Na zaga a gente continuou com o Diego Costa e a Arboleda, eu preferi a Arboleda e o Mirana. Enfim, na lateral o Igor Vinícius, eu preferi o Rafinha. Reinaldo tá jogando dessa vez, né? De titular. E aí tá o Nestor, Gabriel Sara. Ai! Passou perto. Bom, e assim? Estamos com a mesma camisa, ok? Mesma camisa deles. Era dois. Olha essa camisa. Ah, um avião. Ó, bonita. Eu acho que eu ainda não apareci com essa camisa aqui no canal. Só lá no Instagram. Então aproveita, segue lá, g.elena. No dia que eu fui comprar, eu postei pra vocês. E mandei até estampar, porque eu precisava dessa camisa pra estampar. Enfim, tem até aqui, ó. E é sobre isso. Lembrando só, tá? Que tem o vídeo da primeira vitória do São Paulo no Campeonato Paulista. Foi esse último contra o Santander, tem vídeo no canal. Foi um sufoco, mas a gente ganhou. E também tem o vídeo do Mundial, né? Do Palmeiras e Chelsea. Então, ó. Link na descrição que esse vídeo tá pesado, hein? Que que é isso? Aproveita, corre lá. Também tem o Chelsea e Alves lá. Eu tenho... Ahn... Alvaro, Palmeiras. Tem tudo aí no canal. Então, ó. Os links estão aqui embaixo. Só ir lá e assistir. Não, o Igor Vinícius não acerta um. Não acerta um cruzamento. É impressionante. Aqui, Alisson. O Reinaldo. Abre aqui. Gente, abre na lateral. Na lateral esquerda. Meu Deus do céu. Olha, a Boleda tem que fazer tudo também. Porque o Diego Costa... Diego Costa. Gente, pelo amor de Deus. Não tem como defender. Não, Judo. Não. Pênalti. Que isso? Já dei. A cagada começou lá atrás. Tá? Ah, não foi agora que não. Foi pênalti? Foi. Mas a cagada começou lá atrás. Ah, mas... Ah, cala a boca. Ah, é uns moleque mesmo, né? É uns moleque. Ah, que isso? Comprar expulsão? Ah, moleque. Só pode. Já tá dando pênalti pra vocês. Tá querendo expulsão com um negócio que não foi nem tentar ser digno de expulsão. Não foi digno de expulsão, né? Jandrei, tu já pegou um pênalti. Vamos de novo, hein? Aí está. A cagada começou lá atrás. Não abria o jogo. Não abria pra lateral esquerda. Resolveu ir pra direita. Aí passou pro Igovinis, que passou pro Sávio, que não conseguiu, que voltou. Aí o Igovinis voltou o lance. Aí passou pro Diego Costa. Diego Costa jogou de um jeito muito ruim pra Boleda. Boleda, Boleda, correu que nem uma máquina, conseguiu pegar a bola, voltou pro Diego Costa. Aí o Diego Costa cagou ali. Enfim, aí foi lateral, aí cobrou o lateral muito rápido. Boleda foi pegar e ele deu perto. Foi isso. É verdade. Vai defender. Não vai, não! Bolaço. Vamos, São Paulo. Vai virar. Vai ficar 3x1. Age. Vai. 3x1, São Paulo, segundo tempo. Um gol agora, vai ficar 1x1. Aí São Paulo vai matar dois gols no segundo tempo. Vai ficar 3x1. Veja, veja o que. Pelo que São Paulo tá jogando, 3x1 nunca, né? Mas eu vou falar isso porque a gente tem esperança. Quer dizer, a galera não tem esperança, mas a gente... Já que é de graça, né? Ficar falando coisas positivas, então vamos falar coisas positivas. Mas que não tá jogando pra um 3x1 não tá, né? Mas ok. E mão. E agora? Será que ele vai ver? É, eu não vi também. Não, vamos ser sinceros. Eu também não vi pênalti. Talvez agora, com a imagem parada, eles mostrem. Mas eu acho que não vai ver pênalti, não. Enfim, vamos ser sinceros, né? Fim do jogo. Fim do primeiro tempo. 1x0, Ponte Preta. São Paulo teve o controle do jogo. Jogou melhor. Só que o Ponte Preta tá muito fechado. São Paulo não consegue chegar. Quando consegue chegar, finaliza mal. Não acerta um cruzamento. Tá ruim no jogo, mas só tá dando São Paulo. Enfim. E o Ponte Preta tá aproveitando ali alguns erros na zaga. E é isso. Mas também não foi muito bem, não. Só fez o pênalti, fez o gol. Porque foi sem querer ali. O pênalti já aconteceu. Mas é isso. Segundo tempo eu volto. Espero que melhore. Que ganhe esse jogo. Não empate. Que ganhe. Porque tá lutando aí pra não cair no Paulistão também, né? Já não basta esse último campeonato. E é isso. Minhas redes sociais. G.Lena Ibama Gol Gol Foi o Marquinhos? Não Foi? Não Acho que foi. Foi. Não, foi o Gabriel Sada. Foi quem que foi? Gabriel Sada. Mas, ó. Assistência do Marquinhos. Vamos. Um a um. Ufa. Marquinhos acabou de entrar. Foi o salvador da pátria no jogo de São Paulo contra o Santo André. E agora deu assistência pro Gabriel, que também era da base. Um a um. Ufa. Entrou. Demorou pra colocar o menino. Colocou com 36 minutos. Agora tem dois minutos. São Paulo. Tem dois, três minutos aí pra virar o jogo. Vou falar que é o Alba teria. Bem depois do gol do Gabriel Sada. Não sei se gravou. Se vocês estão vendo esse vídeo, é porque ele gravou. Eu postei o vídeo. Então, não sei. Galera, ele toca no Galera que é gol. Nossa, São Paulo um dia me mata do coração. De virada é uma delícia, mas é preocupante. Isso é louco. São Paulo e Santo André. Último jogo. Marquinhos entrou, marcou o gol. Salvador da Pátria. Primeira vitória de São Paulo, três pontos. Ok. Aí o Rogério me bota ele em 36 minutos, segundo tempo. Aí eu falo assim, pô. Dá pra marcar, mas é mais difícil, né? Tem menos tempo. O moleque foi lá, deu assistência pro Gabriel Sada, que também era da base. Gol. Um a um. Aí o São Paulo virou dois a um. Começou perdendo. O São Paulo era muito estranho. Olha isso. Graças a Deus, né? Tem que ganhar mesmo. Tem que ganhar, tem que ganhar. E não pode tomar empate agora. Os caras foram embora já. Não pode ter torcida do São Paulo, porque dá briga, né? Principalmente agora, com o virado assim. Nossa, inacreditável. Inacreditável. Sério. Fazia muito tempo que o São Paulo não marcava, não fazia virada assim, sabe? Não ganhava de virada. Eu lembro de um jogo contra o Grêmio. Foi um gol do Tietchan ou do Luciano. Foi assim, de virada. O São Paulo tava perdendo de um a zero com o gol do Diego, do Grêmio, que já foi de São Paulo. E aí, enfim. Aí o São Paulo virou o jogo dois a um. Me lembrou esse jogo agora. Enfim. Dois a um. É um placar bom. É três pontos. Isso é bom pra gente, que tava perdendo e que só tinha uma vitória no campeonato. Agora a gente acha que fica em segundo na colocação do nosso grupo, né? Acho que fica só atrás do São Bernardo. E o São Bernardo vai jogar agora com o Bragantino. Enfim. Que o Bragantino, sei lá, ganhe ou empate o jogo. E é isso. Muito feliz com a vitória. Importante. São Paulo até que jogou bem hoje. Claro. Ai, Dani Jair. Claro. Tem algumas coisas aí pra melhorar, mas até que jogou bem. Até que jogou bem. Mas tem como melhorar aí e um respirar aí pro São Paulo e pro Rogério, né? Rogério deve estar mais tranquilo. Não tá tranquilo, mas deve estar mais tranquilo agora, né? Que já sabe que não vai ser demitido hoje. Mas São Paulo tem muita coisa aí pra melhorar e foco nos treinos, foco em mais vitórias. Já já começa São Paulo e Palmeiras, por exemplo. São Paulo e Corinthians, né? Eu acho que São Paulo e Palmeiras vai ser... Acho que vai ser semana que vem na outra. Acho que lá pra dia 11 de março, mais ou menos. Então é isso. Fica ligado aí que nós somos o atual campeão paulista e a gente não pode ser desclassificado logo no começo. Então bora pra cima. Os meninos da base estão jogando muito. E a nossa salvação aí. É isso. Toca, fica leve que é gol. Beijão. Beijos. Fui em minhas redes sociais de Ponta Helena. Foi sofrido, mas não foi tanto. Que nem aconteceu também, hein? Foi bem melhor. É isso. Beijo.